E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, dessa vez a gente vai jogar um modo jogo feito pelo Immature, que chama Skyfall, né, duo boxfight, é, queda livre, né, boxfight de duplas, ah, então, né, esse aqui é um modo jogo, aparentemente são oito times, né, oito duplas, e é isso aí, né, boxfight, acho que não tem muito segredo, vamos ver como vai funcionar, a coisa pode apoiar ele ali, mas, você pode apoiar ele, mas se for melhor ainda, se você estiver gostando aqui do conteúdo do canal, esses modos de jogo que quase ninguém grava, é, me apoia, né, loja código Shinohara, que ajuda pra caramba, beleza, e faz bastante diferença pra mim, beleza, então agora, ó, já deu 16, deve dar pra ir, eu finalmente tô com o skin do Mandaloriano, né, porque tá lançando tanta coisa que, que eu nem tô, tô jogando, nem tô usando os skins do Pass em si, o vermelho, né, pelo amor de Deus, time 4, tem que tá no, no time vermelho, vermelho e preto, vamos aqui, vixi, tá, eu não tenho dupla, é isso, ah, tá, hero blanker, beleza, aí, ele veio de vermelho, Ah, é, foda, né, esqueci box fight, os caras fazem realmente box, O que ele não sabe, é que eu sou um box fighter, que não faz box, é isso aí, Meu Deus, o tamanho desse lugar, Quer parar com isso? Para, para, não gosto de box fight, não gosto de box fight, Ah, eu dei o box fight, eu, uma coisa que eu odeio no jogo, é quando alguém constrói me bloqueando, e em box fight, isso só acontece, né, então, nossa, eu tenho muita agonia disso, vamos lá, beleza, ah, beleza, me juntaram, ah, não, viu, como, como uma boa dupla do jeito que eu sou, o cara morreu e já quitou, então, eu estou sozinho no box fight de duplas, Então, quando eu morrer dessa vez, eu vou mostrar até o final, para vocês verem, que o mapa realmente está bem legal, Ah, mano, eles vão vir para cima de mim, eles vão vir para cima de mim, não vem, É muito rápido, mano, é muito difícil, Tá, então, esse daqui vai ser um vídeo de narrador, ah, eles, eu também não sei esse narrador, mas beleza, o legal é que, tá vendo, tá, tipo, gigantão o lugar, né, que são 16 pessoas, 8 duplas, ah, mas aí já já vai dar um tempo de contagem, e aí, vai explodir tudo, aí, ó, 3, 2, 1, explodiu tudo, bum, é todo mundo cai no funilho, Um lugar menor, as armas ficam desabilitadas por 5 segundos, o pessoal de novo monta as boxes, e volta a treta agora numa escala menor, né, então, ó, avançou de andar, ganhou mais um ponto, né, ou seja, sobreviveu o suficiente para o próximo andar, ganhou mais um ponto, Morreu, Fez o bom grau, não entendo esse pessoal que usa o nome de time que já existe, Para, sei lá, para fingir que é daquele time, para se sentir importante, não sei, queria o próprio time, pô, Dá as caras aí, aí, ó, reduziu de novo, menorzinho ainda agora, aí 5 segundos, juntou no cantinho, beleza, É muito rápido, eu não sei fazer essas coisas, não consigo, não tenho dedo nem cabeça para isso, Quem joga bem assim, mano, meus parabéns, viu, porque eu realmente não consigo, foi, ó, outra, igualzinha, Morreu, nossa, a box ia diminuir de novo, imagina o tamanho que ia ficar, será que eu quis matar um? Vai, o objetivo desse vídeo é matar um, pelo menos um, Porque lá eu tinha dado três assistências no outro lá, foi o meu amigo que matou tudo, mal triste, Beleza, aqui, aqui, Tem outro cara sozinho ali também, Eu só quero matar um, aí, aí ferrou, aí vai começar a editar, aí eu morro, Se eu não matar um, eu quero pelo menos ir para a próxima rodada, Próximo andar, Aí, pão, tô vivo, Ah, eu não acredito que trocou o loadout, não tinha visto que trocava o loadout, Aí, matei, 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 o objetivo do vídeo concluído, nossa, pro player demais, hein, ai, ai, pro player demais, hein, Não, ué, só sobrava eu, caramba, então tá, Pessoal quitou, ou eu sobrevivi mesmo? Ah, pessoal quitou, faz sentido, Tá, foi um pouco melhor, né, sendo um pouco mais safe, Mas, ó, falta cinco times só, só uma dupla sobrou, Eu fico muito triste com isso, ah não, duas duplas, Quatro times, duas duplas sobraram, Eu fico triste com isso que o pessoal entra no modo jogo e fica quitando antes de acabar, sabe? Tipo, não dá pra aproveitar, Completo Nossa, tomou, chorou, chorei, Ah, mano, eu dei duas pampadas nele, metralhadora, Como, como o cara sobreviveu tanto assim? Vamo lá Nossa, já sei, vou usar a minha super estratégia, Do Doritos Vem seus boxfighters Olha, oh, 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 tomou um 160, chorou, chorou Ah Não Ai, travei, morri Fui, fui morto pelos meus próprios Doritos Que triste Ah lá, os caras usando Doritos Ah, bem, não, é um sucesso Vamo lá, ultima rodada, tá uma cachorrada na rua berrando, vamo lá, é, esse vídeo aqui vai ser só essa partida mesmo, viu? Porque não adianta eu procurar outra dupla só porque sim, porque, infelizmente, boxfighter eu não consigo trazer um conteúdo legal pra vocês, sabe? É, então não adianta eu ficar trazendo porcaria aqui, porque não vai ser legal, sabe? Eu prefiro me focar em modos que eu consigo jogar direito Nossa, chorou, hein? Chorou, chorou Ah, como eu não acertei Ah, não, que, 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 como eu morro nisso e ele não... Tá vendo? É muito estranho, parece que esse cara tem muito mais vida que eu Né? Ou todos os tiros que ainda aqui, ó, com pump verde me dá, me dá tiro ridículo Beleza, galera? Mas é isso aí, desculpa novamente, né? Eu realmente não sou bom de box... Nossa! Eu realmente não sou bom de boxfight Eu não, não sei construir bem, não sei atirar rápido assim, a queimar roupa, né? Então eu não consigo trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, mas é um modo de jogo Então eu tive que trazer, né? Assim como eu sei que vai ter outro monte de boxfight E eu vou ter que trazer todos eles da mesma forma também, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado Peço que tenham paciência comigo, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Falou! E aí